Pessoal, olha que bacana, são 80 ônibus, eu já tinha dito isso pra vocês, que a partir de hoje começam a circular pela cidade de São Paulo com a motivação de Natal, a iluminação, decoração, ambientação, número recorde, ano passado foram 33, esse ano são 80 ônibus que começam a circular hoje, sábado, até o dia 6 de janeiro pela cidade, hoje o passeio é gratuito, as pessoas que vierem aqui fazem 20 minutos de graça o passeio pela cidade A partir de amanhã você paga a tarifa normal, escolhe o ônibus mais decorado pra chegar até o seu trabalho e depois retornar pra sua casa É São Paulo acelerando o seu Natal Pessoal, é o espírito de Natal, Papai Noel presente e acelerando Ho ho, acelera, ho ho